Olá, gente! Tô aqui de volta, sou eu aqui, Ronaldo. Como eu havia dito pra vocês no primeiro vídeo, não reparem a bagunça, tá? Porque eu tô gravando em sequência aqui, um vídeo atrás do outro. Eu tô mostrando pra vocês agora o meu setup, as coisas que eu tenho aqui pra utilizar, pra poder mostrar pra vocês o trabalho, pra poder gravar, pra poder fazer de tudo com vocês. Então, vocês estão vendo aqui, essa é a minha área de trabalho. Eu não vou mostrar mais em volta, assim, não vou dar uma volta aqui com a câmera, porque tá meio bagunçado. No caso, uma parte é o meu quarto, uma parte é o escritório, onde eu trabalho. Então, aqui é onde eu tenho tudo. Como vocês estão vendo aí no fundo, aparecendo aí no fundo, tem euzinho aqui no reflexo, tá vendo a tela, dando tchauzinho pra vocês. No fundo vocês estão vendo, no caso é uma televisão, um dia que eu não tô fazendo nada, assisto, faço meus jogos, vocês vão ver, né, ela, vocês vão ver, vai aparecer muito algumas gravações, eu vou gravar direto dela, né, até pra vocês verem uma bagunça, assim, mais ou menos a bagunça ao vivo até aqui dentro, aqui, como é que é comigo aqui, né, e são essas duas mesas, vocês estão vendo que basicamente é a minha área de trabalho, tá? Eu vou mostrar primeiro a minha direita aqui, né, não reparem na bagunça, tá? Aqui vocês podem ver, né, o... Quatro, cinco anos aqui do meu dia a dia, do meu trabalho diário. Que é o meu notebook, que é onde tá sendo gravado, onde tá sendo postado todos os vídeos, vai ser o para todos os vídeos pro canal. Logo atrás dele, é o meu Playstation, né, o PS3 que eu adquiri recentemente, tá? Esse é o PS3 Slim, né, eu vou fazer agora, essa semana ainda, eu vou fazer uma gravação, de uma alteração que eu vou fazer no Playstation, espero que fique legal pra vocês aí, pra vocês verem, pra vocês assistirem. E atrás dela é minha impressora, uma impressora... É... Oficiado, tipo, eu imprimo algumas coisas, eu imprimo alguns trabalhos, algum... Trabalho dia a dia. É, do lado ali na frente do PS3, eu tenho dois HDs externos ali, né, tenho ali uma caixinha, umas ferramentas espalhadas, tá vendo? Uma caixinha com Windows, né? E aqui... A nossa... Esquerda, como vocês podem ver... Nessa mesa bagunçada, antes de mais nada, já peço desculpa pra vocês pela bagunça, tem o meu... Né, meu outro computador, meu desktop. Ali, é um Lenovo... Não lembro o modelo, é um Lenovo Edge 72, se não me engano. É... Core 3 3220, com... Agora ele tá com 8GB de memória. Pra atualizar esses dias. Depois... É... Depois vocês põem nos comentários, por favor, se vocês querem que eu faça... Que eu abra ele, que eu mostre ele por dentro, até fazendo a instalação... O vídeo de internet, né? De eu fazer nessa instalação desse... Desse... Componente, né? Na mesa ali, tem uma caixinha, né? Uma caixinha de woofer... Até pra dar uma qualidade um pouquinho melhor de som... Uma telinha de... Dezoito e meio do HP. É... Essa... É... Era meu... Meu setup básico, pra poder... Né? Utilizar o computador, pra poder... Tá falando com vocês pelo Skype, pelo... Né? Posteriormente eu vou finalizar pra poder... Utilizar somente pras gravações. E aqui, como vocês podem ver, minha telinha de... A tela de 40 polegades que eu ultimamente tô usando. Vai ter muito vídeo que vai ser gravado direto nela. Né? E vai aparecer muitas coisas. É... É... Como eu disse antes... Né? O canal tá começando... Tá recomeçando agora. Então, quer dizer... Tudo vai ser... Tá sendo revisto. Tá sendo... Tá sendo refeito. Né? E eu vou trazer várias outras coisas. Algumas coisas que... Que saíram no canal. Talvez volte. Ninguém sabe o futuro. Como algumas coisas... Estão sendo acrescentadas. Vai... O canal aí... Eu quero... O canal... Né? Um botar um... 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 Fazer um... Um movimento canal. Como vocês podem ver... Não é nada qualidade, assim, profissional, é tudo amador, tá? Então, basicamente, é isso. À medida que eu for melhorando, como eu já havia dito para vocês, eu estou gravando numa Canon SX-170, também foi uma aquisição recente agora, assim, de final de ano, né? E agora ela vai ser usada para esse propósito. Então, gente, eu espero que vocês gostem, eu espero que fique tudo legal aqui numa boa, tá? Inscreva-se no canal se quiserem, dê seu like, tá bom? E até a próxima!